Eu sei que tá um pouco tarde agora, mas eu acho que eu vou tentar ir no banco. Faz tempo que eu não recebo e essa bateria não tá sendo muito suficiente pra me carregar minhas coisas. Olha, o Foca tá ali. E aí, Foca, tudo bem? Não! Para! Para! Não ataca! Não ataca! O que você tá fazendo, Foca? Sai fora! Não! Não ataca ele! Para! Volta! Mano... O que foi isso? Para, Cristina! Pedrux, não fui eu! Não fui eu, Pedrux! Eu juro que não fui eu! Foca, sai fora! Sai de perto! Foi isso, para! Me desculpa! Não, não! Para! Para! Não posso sair! Não! O Foca tá maluco? Não, Cristina, não! Como você é policial da cidade desse jeito? Não, não faz isso! De novo, não! Ah, se afasta! De novo, não! Não, Pedrux, eu não quero te machucar! Não! O que tá acontecendo? Consegui me afastar. Cara, como que o Foca tá do nada e começou a me atacar? Como assim? Ele tava maluco? Cara, ele não tem condição nenhuma de ser policial dessa cidade. Tá, isso também não vai ficar assim. Do nada ele começou me atacando. Deixa eu pegar o meu dinheiro aqui e, na moral mesmo, eu vou tomar providências. Tá, eu nem sei o que eu faço com isso. O que aconteceu? Ele começou a me atacar do nada. Pra quem que eu falo isso agora? Um cara assim não pode ser policial. Pera, a minha câmera de segurança ali, talvez eu consiga uma gravação dela de agora e eu vou apresentar isso pro delegado. Tá, eu já tava um pouco desconfiado que o Foca não era uma pessoa muito decente pra ser policial. Tá, aqui tá a câmera. Tomara que ela tenha gravado ali no meio da praça. Tá, mas eu vou sair um pouco daqui. Eu vou tentar ir, na verdade, pro meu laboratório, passar essa noite. Eu só vou amanhã cedo ali pra delegacia, porque eu não sei se o Foca tá aqui pela cidade também. Tá, é bom o Foca não tá aqui perto, nem dentro da delegacia, senão vai ter muita coisa acontecendo aqui dentro. Ah, aparentemente ele não tá aqui, só os outros policiais. Eu acho que tá muito cedo pra ele chegar agora mesmo. Então, xerife, eu quero fazer uma denúncia para um membro da Força Policial de Utopia. Um membro da Força Policial de Utopia é quem? É o Foca. O Foca, eu tava andando na rua à noite, normalmente, e ele começou a me atacar com uma espada. Eu consegui fugir dele, mas foi difícil. Ele tava muito doido, ele parecia que queria ou não queria fazer aquilo, mas eu fiquei me perguntando como que um policial fez isso comigo? E se ele tivesse encontrado uma outra pessoa que estivesse mais fraca na rua? O quê? Mesmo se você tivesse feito algo com um policial, o Foca deveria te prender, não te agredir. Pois é, mas eu não fiz nada. Sim, você não fez nada, não tem nenhuma denúncia no seu nome. Você possui alguma prova? Tá, eu tenho algumas câmeras de segurança espalhadas pela cidade. Tá aqui as gravações. Ok, a gravação não mente. Ele estava realmente te agredindo sem motivo nenhum. Não tem jeito, o Foca vai ter que ser expulso da polícia por essas ações. Você quer denunciar ele? Não, não, não. Denunciar acho que não. Não, eu sei que ele me agrediu, mas eu acho que essa punição dele ser expulso já tá ótimo. Acho que nessa ele já vai aprender um pouco. Certo, ainda bem, não gostaríamos de prender outro cidadão de Utopia. Como assim outro cidadão? Alguém mais tá preso? Por quê? Assim, recentemente o Tuguin foi preso? Qual o motivo? Ele roubou a loja do House. Uma pena, o menino não tinha jeito pra fazer carros, mas não pra pilotá-los. É, isso é verdade. Eu nem sei como vocês não prenderam ele antes por causa disso, mas ele não tem cara de que roubaria a loja do House. Eu sei que ele faz muita coisa com os carros dele, voa pra tudo quanto é lado, mas é porque realmente a gente não tem muitas leis pra isso ainda. Nem tinha asfalto há um tempo atrás. Foi ele mesmo. Temos gravações dele vestindo capuz vermelho e roubando a loja. Capuz vermelho? É capuz vermelho? O Tuguin tá ali em cima? Ele tá preso mesmo? Eu posso visitar ele? Pode sim, ele tá na saída acima. Tá, obrigado, xerife. E depois a gente conversa sobre o Foca também. Tá, que estranho. É o Tuguin Vermelho que fez isso e o Tuguin foi preso. Qual cela que ele tá? Tuguin? Tuguin. Pedrux? Pedrux? É você mesmo? Mano. Cara, o que que tá acontecendo? Por que você tá aqui? Eu preciso da sua ajuda. Tá, me conta tudo. Eu preciso da sua ajuda. Relaxa, relaxa. Ai, cara. Você lembra de toda aquela história que eu te contei? Que eu tava até não querendo falar sobre aquilo? Lembra? Sim. Você tava sendo tipo um psicólogo pra mim? É, sobre a primeira utopia, lembro. Tá, ele voltou. O Tuguin Vermelho. Eu não sei como, mas ele tá aqui. Tá, eu fiquei sabendo disso, na verdade, por causa do xerife. O xerife me falou que você roubou a loja e ele viu numa gravação que você tava vestido de vermelho. E aí que tá. É, mas não sou eu. Eu juro que não sou eu. Calma, eu sei, eu sei. Não é você, não é você. Eu sei que não é você. Como você sabe disso? Tuguin, você não tá no Hardcore? Tô. Então, eu acabei pegando o DNA de algumas pessoas que estavam no Hardcore e fiz clones. Então, existia um clone de eu, um clone do Knight, e por segurança eu tava fazendo um clone do House, porque ele também tá passando por uns problemas. Eu não conheci o Phantom ainda, eu queria pegar o DNA dele também pra isso. Acontece que o seu foi o único que reagiu de uma forma diferente. Do nada, quando eu entrei no meu laboratório... Que laboratório que eu te mostrei? Tava tudo quebrado, ensanguentado, alguém tinha quebrado na força aquele vidro. De repente, tinha uma coisa, alguém parecido com você, se teleportando porque ele roubou uma espada parecida com a minha, e ele falou um monte de coisa, e que ele queria destruir, e esse tipo de coisa. Era, foi você que trouxe ele pra cá? Foi. Então, você acredita em mim que ele tá aqui? Acredito, e até quero te pedir desculpa, porque eu não sabia que isso acontecia com você. Não, não, não tem problema, Pedrux. A situação agora é outra, não importa se foi você que trouxe ele de volta, o problema não é culpa agora, o problema é ele. Ele tá aqui, e ele é perigoso, eu conheço ele. Eu sei, eu sei. Ele não se importa com nada, ele quebrou as coisas na mão e roubou, e tá perdido pela cidade. Pedrux, é pior que isso, é pior que isso. Sabendo quem ele é, ele vai querer acabar com a cidade, você precisa me tirar daqui agora, pra gente resolver isso. Tá, eu vou te ajudar, eu prometo que eu te ajudo, até porque a culpa é minha de você estar aqui. É o seguinte, eu nem contei isso pra você, porque eu nem sabia como falar isso pra você, você sabia disso, mas tá, eu tô vendo que você sabe. E parece que tem ligação com a primeira utopia, né? Sim, eu não sei como ele tá aqui, mas ele tá aqui de novo. Olha só, o apoio e o foco, eles acham que era eu na gravação e você precisa provar pra eles que não era eu. Eu, mas tá, vai ficar difícil, porque olha, eu, digamos que eu sou até bom de soltar as pessoas aqui da prisão, porque eu tenho muitas coisas pra espionar as pessoas, eu tenho câmeras de segurança espalhadas pela cidade. O problema é que, por exemplo, no caso do House, você ficou sabendo sobre a Poke, né? Então, o carro do House dirigiu sozinho, não foi ele. E eu consegui soltar ele por causa disso, eu tinha a prova. O problema do seu caso agora é que tem uma pessoa exatamente igual você andando pela cidade. Como que eu provaria que você não é você? Aquele cara não é você. Só se talvez eu conseguisse tirar uma foto dele nesse exato momento agora, talvez em uma construção recente, alguma coisa assim, pra provar que você tá aqui e ele tá em outro lugar. Tá, Pedro Rux, olha só, você precisa me tirar daqui o mais rápido possível. Eu acho que eu sei um jeito de conseguir pegar ele. Só que você precisa, deixa eu ver, eu tenho um lugar que você pode fazer. Tem uma coisa que você pode fazer. Eu sei algo. Bom, eu e o Phantom, a gente abriu um departamento recentemente. Ele fica atrás do posto, mais pra frente, continuando reto. Nesse departamento, ele é todo verde e, tipo, aquilo é claramente meu. Ele já deve saber que aquilo é meu, porque aquilo é óbvio, sabe? E em algum momento, ele vai querer espionar aquele lugar, ou ele vai passar lá, ou em algum momento. Você só precisa descobrir qual momento é esse, pegar ele. Você não... Talvez uma foto, eu não sei, você precisa de alguma prova. Eu não preciso pegar ele agora, porque eu acho que eu sozinho não consigo fazer isso. Ele é muito rápido. Ele não se importa em se machucar, em cair de alturas, nem nada do tipo. E pior de tudo, ele tem uma ferramenta minha, que teleporta ele. Então, ele tá mais rápido do que nunca. Não vamos focar em pegar ele agora. Vamos focar em provar que você tá aqui e ele tá em outro lugar, solto. Pra provar que existe um tugging vermelho que roubou a loja do house. E você sendo solto, a gente vê o que a gente faz. Ah, mas Pedro, ele é muito perigoso. Tipo assim, eu nunca consegui deter, ninguém nunca conseguiu pegar ele, de verdade. Calma. É o seguinte, ele... No primeiro momento, ele falou que ele não iria me matar, mas assim... Eu dou conta. O meu problema é que ele é muito rápido. Mas relaxa, eu tenho essa espada. Essa espada tem o mesmo poder do cetro que ele roubou de mim. Eu vou fugir dele. Ah, ele vai... Bom, em algum momento, ele vai querer vir atrás de mim, e aquele departamento é o... Provavelmente, o primeiro lugar que ele vai olhar. Então, eu vou te soltar o mais rápido possível depois disso, e a gente já tem que ter um plano pra acabar com o fundo vermelho. Ah. Tá, eu confio em você. Tá, deixa eu pensar o departamento ali atrás, e ele quer você, basicamente. Ele só quer me pegar, provavelmente. Primeiro, ele vai vir atrás de mim. Eu tenho uma ideia. Você vai ter que confiar em mim agora, e só esperar. Eu vou trazer a foto pro xerife, e eu acho que vai dar certo. Tá, tá. Você consegue, vai lá. Tá, essa é a maior que eu encontrei aqui nas coisas do Tugin. Não serviu muito bem, e eu meio que rasguei o braço. Definitivamente, meu braço é bem maior que o dele, mas eu acho que tá bom. Tá, se o Tugin vermelho, ele persegue o outro Tugin, ficar vestido de Tugin, deve ser a solução pra ele, talvez, andar pela cidade e começar a me ver. Tá, mas a coisa que eu preciso fazer agora é ir pra aquele departamento atrás do posto de gasolina. Tá, tô andando. Nada do Tugin. Eu tenho que ficar com o tridente muito rápido na mão, porque se ele chegar aqui e me atacar antes, já era pra mim. Tá, o departamento atrás do posto, né? Acho que tá pra lá. Tá, o posto de gasolina é aqui. É aqui atrás, talvez? Tá cheio de monstro, não tá nada iluminado aqui. Tá, o Tugin não cuida muito desse lugar aqui, hein? Tá tudo mal iluminado. Tá, mas eu tô vendo uma cerca, eu acho que é pra lá. É, ele falou que ele acabou de começar a construir esse lugar, então acho que é aqui. Tá, tô aqui dentro. Talvez o outro Tugin já venha pra cá. Tem um monte de computador aqui. Será que o Tugin tá trabalhando aqui? Ele falou do Phantom também. Até agora eu não conhecia esse Phantom. Será que ele tá aqui? Tá arriscado se o Phantom estiver aqui também. Será que aquele Tugin vermelho sabe que eu tô aqui? Ele sabe que eu sou o Tugin ou sabe que eu sou o Pedrux? Não sei. Tá, aqui é o último andar. Acho que sim. Barulho? Barulho é esse. Alô? Sai fora. É você, não é ele. Por quê? Tudo bem. Calma, calma, consegui tirar foto. Eu achei que eu ia te poupar, mas agora que você tá aqui, eu posso te pegar aqui mesmo. Tá, você não vai me pegar não agora, cara. Ah, ele é maluco mesmo. Pera, cadê ele? Tá, vou ter que sair o mais rápido possível. Consegui três fotos boas. Acho que ele tá do lado de fora, provavelmente. Aqui não, achei. Achei você. Volta aqui. Caraca, velho. Ele é muito rápido. Que cara maluco. Meu Deus. E aí? Tá, como que eu vou sair para ser perseguido por ele, meu Deus? Por que que você tá assim? Me responde. Você tá diferente. Eu vou te enganar, seu babaca. Você sabe que eu não tenho medo dele, né? Tá, tá, tá. Calma. Teleporte, teleporte. Tá. Tá, eu acho que eu tô livre. Acho que daqui ele não me acha. Eu deixei todos os negócios privados. Tá, eu vou ter que ficar aqui por um tempo e não vou ir pra cidade, porque agora ele tá lá. Tá, enquanto eu espero aqui ficar de dia, pelo menos, porque eu acho que ele não vai sair perseguindo os outros de dia. Tá, essa aqui são as fotos. Tá, uma tá boa. A outra também tá boa. Deixa eu ver a terceira. Beleza. Tá, dá pra provar que é de noite, se a construção é recente. Beleza. Eu acho que se eu apresentar isso aqui, vai ser a prova perfeita que um Tuguin tá em um lugar e no outro ao mesmo tempo. É, Tuguin, xerife, olá. Pedrux, por que você tá vestida assim? É, então, é... Depois eu explico. Ok, mas qual o motivo de você querer o Tuguin nessa conversa? Então, é, o Tuguin tá aqui. Eu tenho provas que o Tuguin é inocente. Tuguin, eu consegui. Pedrux, essa roupa tá muito feia em você. Calma aí, cara. Depois a gente vê isso. Tá, xerife, eu tenho provas que o Tuguin é inocente. Tuguin é inocente? Como? Eu já falei que nós temos gravações dele roubando a loja. Tá, você tem gravações, mas toda a história que o Tuguin falou é verdade. Existe uma outra pessoa parecida com o Tuguin e tá fazendo coisas ruins pela cidade. E as provas tão aqui. Tem três fotos que eu consegui tirar na noite passada. Espera, essas fotos são de noite passada? É impossível. O Tuguin passou a noite na cela. Verdade, viu? E eu tirei essas fotos realmente da noite passada, tá? A data delas aí. Então, temos outro problema pra lidar. O Tuguin preso é inocente. E tem alguém muito parecido com ele solto. É, pois é. É o Tuguin que tem um capuz vermelho. O Tuguin que tá aqui agora, ele sabe melhor sobre o que ele faz, né, Tuguin? Aham, eu posso até ajudar com a investigação. Eu quero ajudar. Tá, viu? Tem dois Tuguin aqui e esse aqui é inocente. Certo, faremos o possível pra neutralizar o Tuguin vermelho. Obrigado mais uma vez, Pedrox. Você é muito bom nisso. Investigar e encontrar provas. Já pensou em se tornar um investigador? Construa um escritório e ajude as pessoas de utopia. É, eu já fiz isso com um House, porque ele tava preso justamente... E as provas não estavam totalmente corretas contra ele. Eu consegui provas novas. Tá, é interessante. Obrigado pela dica, ô xerife. Mas tá, então o Tuguin tá liberado, né? Sim, está liberado. Pode pegar seus itens. E volte amanhã pra começarmos a investigar esse outro Tuguin que está solto pela cidade. Então, Tuguin, você pode ajudar a polícia. E tá, consegui. Você tá solto. Tá, obrigado. Eu vou lá pegar minhas coisas. Obrigado mesmo, Pedrox. Tá, relaxa. Depois eu vou ali no Nails pra te ajudar sobre alguns assuntos também. Tuguin tiglar. Tuguin tiglar. Obrigado.